Muita gente acordou cedo para conferir de perto a nova estrutura do mercado do Rio Vermelho, a Ceazinha, após uma grande reforma realizada pelo governo do estado. A previsão é que o mercado entre em pleno funcionamento em meados de junho, com a abertura dos restaurantes. Mas quem foi ao local já encontrou boxes com frutas, peixes, verduras, temperos, além de floriculturas e lojas de artesanato. Agora é muito mais espaçoso, muito mais limpo, é mais agradável. Está lindo, tudo maravilhoso, está perfeito. Os comerciantes também estão otimistas com o novo espaço. Eles acreditam que a organização do mercado vai atrair ainda mais consumidores. Um espaço que a gente pode inovar, melhorar e atender bem o público. Uma estrutura dessa que a gente levou 20, 30 anos sem ter e hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma estrutura maravilhosa. Espaço para o cliente, limpeza, higiene, escadaria, elevador, tudo ótimo. O mercado do Rio Vermelho tem uma estrutura de 8 mil metros quadrados, 140 boxes e 240 vagas de estacionamento. O ponto crucial da diferença é o conforto, a segurança, a higiene, um espaço maior de mobilidade. Os produtos de qualidade, a ceazinha já tinha e agora você vai ter uma condição de uso melhor, de higiene, segurança, de modo geral. Tchau. Tchau.